Fazer um close, depois abrir Aonde é, hein? Aqui? Aí Depois de um ano Meu churro não quer sair Vai ter uma dor de barriga mais tarde Atenção Barulhinho, barulhinho Atenção Será que eu vou morrer? Que roupem os tambores, né? Vai encher os olhos de lá Ai, que delícia Tá bom, tá bom, é pra tirar a foto Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Obrigado.